Eu estou substituindo a Maria Tereza Costa Barros, que deveria coordenar essa mesa, mas ela teve um imprevisto, não pôde comparecer. Então, me pediu para coordenar a mesa, que é algo que eu faço com muito prazer, apresentando esses dois queridos colegas nossos, que é o Danilo Marcondes e o Luiz Cláudio Figueiredo. Então, nós vamos começar essa mesa redonda de hoje. Essa mesa redonda de hoje está relacionada com o aniversário de 50 anos do Círculo e com um pouco intercalando os festejos, a história do Círculo, mas também o que a gente pode pensar a partir de 50 anos de uma história. Então, a Regina Selle queria muito que se falasse sobre tempo. Então, essa ideia, a ideia de se falar sobre tempo, foi uma sugestão dela. E aí nós pensamos em organizar a fala sobre o tempo de uma forma bastante eclética. Então, a gente vai reunir um diálogo que eu gosto muito, desses diálogos transdisciplinares, entre a filosofia e a psicanálise, enfim. Então, eu passo a palavra para o professor Danilo Marcondes, da PUC, nosso colega aqui do Círculo, também de formação. Eu passo a palavra para ele. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado pelo convite. Acho que é muito oportuno esse tema, é muito oportuno estar aqui com vocês. É sempre um grande prazer. Já tivemos outras experiências e foi muito bom. Gostei muito de ter sido convidado para falar sobre o tempo. Conceito muito chave na filosofia, conceito muito difícil também. É interessante porque eu escolhi um autor que é, talvez, até certo ponto, o autor óbvio. Foi muito engraçado quando eu comentei com uma colega que eu havia sido convidado para falar sobre o tempo. Ela me disse, é mais óbvio, você vai falar sobre Santo Agostinho. Eu disse, como é que você sabe? Porque é o autor que, de certa forma, introduz na nossa tradição essa questão. Então, eu queria falar sobre o conceito de tempo. Fazer uma apresentação mais conceitual nesse livro. O que a gente pode entender pelo conceito de tempo. Duas grandes chaves para se entender o conceito de tempo. E eu vou pegar Agostinho para isso. Não há exclusão de outros autores. Mas me concentrando em Agostinho. Ele, de fato, é a origem dessa edição na nossa tradição. E vou, depois, tentar extrair algumas lições do que ele nos diz para o momento presente. Acho que é sempre oportuno isso, não é? Na filosofia, a gente reflete sobre a tradição, mas a gente tem sempre um olhar sobre o presente. E a gente quer saber o que a tradição pode nos dizer sobre a interpretação do presente. O que nos pode trazer sobre o presente. Então, como eu estava dizendo, é difícil conceituar o tempo. A gente sempre começa com a tradição grega, mas aí ela não nos ajuda muito, porque a concepção grega do tempo é uma concepção cíclica, que Nietzsche tematizou muito bem no Eterno Retorno. É o conceito grego de tempo. É cíclico, porque não existe nem começo nem fim. Deve ser cíclico. E os gregos, como acontece com frequência em relação ao vocabulário latino, eles têm, no mínimo, quatro termos, quatro expressões para o tempo, onde os latinos têm apenas uma tempo. tempos. Então, os gregos têm cronos, mesmo essa terminologia varia. Tem cronos, que chega a ser um deus, se vocês pegarem lá o início dessa tradição, Exíodo, isso aí, cronos é um deus, ele está na origem do cosmos. Cronos e Géia estão na origem do cosmos, mas depois o cronos se torna o termo corrente para tempo. É o que a gente chamaria de tempo ou temporalidade. Depois, eles têm o conceito de air, que é a eternidade, que é esse tempo que não tem início nem fim, que é a eternidade. Depois, eles têm o conceito de kairos, que é o momento, o momento oportuno, que é o momento em que nós tomamos uma decisão, que é o momento em que nós devemos ter uma sensibilidade para ele. Mas o termo mais comum, por exemplo, o termo que Aristóteles comenta nas categorias, o termo que ele usa para tempo nas categorias, é simplesmente o adverbo de tempo, quando. É poté, em grego. Então, essa terminologia que varia, e que os latinos sintetizaram tudo só em tempo, a gente tem a sensação que perde alguma coisa aí. Perde alguma coisa quando a gente reduz toda essa riqueza, ou pelo menos complexidade conceitual, num conceito único ou num conceito só. Então, não há grande discussão sobre cronos na filosofia grega. Em Platão, por exemplo, Platão fala sobre cronos uma única vez, no Timeu, é o texto em que ele discute, por um ano do tempo, os outros textos ele não discute. Aristóteles, no trabalho, no texto muito famoso, o Tratado da Física, o Tratado da Física 4, é onde ele fala sobre o tempo, e é onde ele introduz o problema que, de certa forma, Agostinho vai retomar, e que é o problema que, até hoje, quando a gente discute isso na filosofia, de certa forma, também, entre os físicos, essa questão aparece. Porque lá, Aristóteles pergunta se o tempo existe ou não. Por causa dessa questão associada ao tempo, da fugacidade. O presente não pode ser apreendido, ele só pode ser apreendido como passado. O passado já não é mais, já passou, já é algo que nós não temos mais. E o futuro ainda não começou, e não começará nunca, porque é futuro, e quando ele se torna presente, ele se torna inapreensível. Dá uma espécie de paradoxo do tempo aí, que é o que Aristóteles indica, logo na abertura do livro 4 da Física. Depois ele vai tratar desse problema através da noção de movimento. E é a noção de movimento para ele que vai dar conta do problema do tempo, do tempo como crônus. Isso influenciou muito a tradição, na Física, não na Filosofia, mas na Física, isso chega até o Renascimento. É só no Renascimento que a concepção de Física de Aristóteles entra em colapso, e aí vai ser substituída pela concepção copernicana e uma outra visão de cosmos, que não é mais aquela. Isso leva a uma alteração profunda na noção de tempo na Física. Mas eu, evidentemente, não vou falar de Física, até porque não é algo que esteja ao meu alcance, mas eu quero conservar essa questão que Aristóteles põe. O tempo, ele diz, desaparece logo que ele aparece. Então, o que é que é tempo enquanto temporalidade? Nessa fugacidade, essa espécie de coisa impalpável está aí na noção de tempo. Mas a noção ocidental de tempo, a noção latina de tempo, que influenciou a nossa cultura, ela vem, de fato, de Agostinho. Agostinho viveu 354 ao canto de 130, é o primeiro grande pensador latino. A gente até costuma dizer lá, quando discute a história da filosofia, fala sobre isso para os alunos, desde Platão e Aristóteles, o primeiro grande pensador que surge nessa estatura absolutamente genial é, de fato, Agostinho. Ele está, em muitos casos, na fronteira entre a teologia e a filosofia, está mesmo. É difícil, naquele momento, se fazer essa distinção. Ela não era feita ainda de forma tão marcante como ela é para nós hoje. É muito óbvia para nós hoje. Não era naquela época. E Agostinho foi um pensador que introduziu grandes reflexões em muitas e muitas áreas da filosofia. Ele traz, realmente, vários conceitos novos. Ele é um grande pensador da subjetividade. Isso é muito relevante para a nossa discussão aqui. Infelizmente, não vou entrar nesse tema, porque está relacionado ao tempo de forma apenas tangencialmente. Mas é o grande pensador da subjetividade enquanto interioridade. Herda isso de Platão, obviamente, mas ele é o grande pensador da subjetividade. É um dos grandes pensadores da linguagem. A elaboração que Agostinho faz sobre linguagem foi fundamental no desenvolvimento da tradição. É uma referência muito importante. E é um pensador fundamental para a discussão da liberdade e do livre-arbítrio. Quais são as escolhas que nós fazemos, se nós fazemos escolhas? É um pensador que tem duas fases quanto a isso. Há uma fase determinista e há uma fase em que Agostinho valoriza a liberdade. Mas eu queria falar, realmente, sobre o tempo. É a proposta, e eu acho que é uma proposta muito oportuna e muito bem escolhida. E é um grande desafio sempre tentar entender isso que logo que aparece e desaparece, como dizia Aristóteles. E Agostinho vai, no início, pelo mesmo caminho. eu vou começar, então, com um texto que é o texto mais famoso de Agostinho. Eu não vou me concentrar nele, não. Mas eu vou começar com ele porque é um texto que teve um impacto enorme na tradição. Isso é as confissões. As confissões é o texto em que Agostinho escreve fazendo uma espécie de autobiografia, de reflexão autobiográfica, que vai ter uma influência imensa na tradição. E, por exemplo, basta citar as confissões de Rousseau, que retoma exatamente o espírito do Agostinho. E, nas confissões, Agostinho reflete sobre a conversão dele ao cristianismo. Não começou cristão. Agostinho foi, durante muito tempo, maniqueísta. E esse maniqueísmo marcou muito o pensamento dele. Ele sempre teve que discutir sobre essa questão, uma das grandes questões para ele, e até hoje uma referência para nós, é a relação entre o bem e o mal. como é que isso se combina, essa luta eterna do bem e do mal. Ele vai tentar superar essa dicotomia, mas, de qualquer forma, é sempre uma questão muito presente para ele. Então, as confissões é um livro que tem esse caráter de autoexame, de confissão mesmo, no sentido de tentar se compreender melhor se é, como diz ele, que nós conseguimos nos compreender melhor de alguma maneira. E, para isso, evidentemente, a noção de tempo é uma noção fundamental. E a passagem, talvez, esse autor aqui, que é um autor que eu gosto muito, que é o Jean-Luc Marion, um autor francês contemporâneo, que não é um especialista de Agostini, nem Platão, especialista em Descartes, ele fala que esse texto de Santo Agostinho talvez seja um dos textos mais citados da filosofia, que é uma passagem muito famosa lá do livro 11 das confissões, lá no final já, do livro 11, porque as confissões é um texto que vai e volta, vai e volta, ele vai retomando o que ele já disse antes, e aí ele vai fazer uma, formular uma famosa aporia, sob forma de um paradoxo mesmo, que é um paradoxo que ele acha que a noção de tempo principalmente coloca para nós. E ele formula da seguinte maneira, eu sei o que é o tempo, mas quando alguém me pergunta, eu não sei responder. então essa é a grande questão, quanta coisa tem essa característica para nós, sei lá, psicanálise se defronta com essa espécie de aporia o tempo todo também, mas ele coloca isso em relação ao tempo, o tempo é familiar para nós, todo mundo sabe o que é o tempo, todo mundo tem uma concepção de tempo, mas quando eu preciso definir o que é o tempo, eu já não sei mais. e a aporia trabalha exatamente com esse ponto que é saber e não saber ao mesmo tempo. O que significa que eu sei, mas também não sei? Existe um saber espontâneo, existe um saber talvez do senso comum, a gente poderia dizer, existe um saber da nossa experiência, existe um saber da nossa vivência, mas quando me perguntam sobre isso, ou seja, quando eu preciso refletir sobre isso, eu percebo que esse saber não é tão claro ou tão evidente quanto me parecia. Então eu tenho um desdobramento de um saber e de um não saber, como se fosse um saber e um metasaber que eu preciso realizar para saber o que eu sei, e entro em uma espécie de espiral conceitual que é muito interessante e que ele se tornou o tempo, se tornou um dos temas centrais do Agostinho. E o Marrião chama a atenção não tanto para uma coisa, há uma dificuldade aí, a reflexão deve acompanhar essa dificuldade, e essa aporia é muito citada, mas Agostinho resolve a aporia, ele não fica na aporia, aliás, ele faz isso com frequência em relação a muitas das questões que ele coloca, ele dá uma solução, não é um pensador da aporia como Sócrates, não, ele dá uma solução, ele dá uma solução. E a resposta dele, a paradoxo, está um pouco mais adiante no próprio texto, em que ele vai colocar como solução para essa aporia alguma coisa que é relevante para nós aqui, que é uma solução subjetiva, o subjetivista, porque Agostinho vai dizer que o tempo é um sentimento, ele não é um objeto, um objeto externo, como seria para Aristóteles, na física, discutido na física, mas ele é essencialmente um sentimento, algo, diz ele, que pertence à alma, o tempo pertence à alma, está na alma, animar, é o termo que ele diz. E nós medimos a passagem do tempo, então o tempo está muito associado a essa noção de mensuração, de medida, nós medimos a passagem do tempo enquanto o sentimos. E esse é o ponto de partida para muitas elaborações na filosofia, chegando ao século XX, a Bergson, as distinções que o Bergson faz sobre Tans et de Rê e como é que eu tenho o tempo, que é o tempo objetivo, mas também eu tenho o tempo do sentimento, isso tem uma origem em Agostino, por isso eu estou ressaltando muito a influência dele. Nós só sentimos o tempo quando nós o medimos, mas nós o medimos também porque nós o sentimos. Ele usa exatamente essa expressão latina com sentiendo metimo, quando então nós sentimos é que nós medimos, aí está a realidade do tempo enquanto medida. Então é um tempo subjetivo, um tempo que está ligado portanto à memória e à lembrança que é um dos grandes temas de Agostinho e é um dos grandes temas para nós aqui, o que é memória, que capacidade é essa que eu tenho de o rememorar, é um tema platônico também e Agostinho sempre coloca mais uma vez o sentido paradoxal, nós medimos esse tempo, nós sentimos esse tempo, mas o tempo tem sempre uma característica de imprecisão e de instabilidade. é impalpável, mas ao mesmo tempo é o que nos traz memória, é o que nos traz permanência, é o que nos traz continuidade e o que nos traz identidade. A nossa identidade é uma identidade que se constrói ao longo do tempo, embora de forma problemática, porque ela depende da memória, ela depende de como essas experiências vividas podem ou não ser retomadas. Então o tempo é uma extensão, ele insiste nisso, que na expressão latina distêncio, ele se estende, ele se estende e portanto ele tem essa característica. O passado é aquilo a que nós só temos acesso como lembrança e o futuro, o presente é inapreensível, o mesmo paradoxo, porque só pode ser apreendido quando ele se torna lembrança, mas quando ele se torna lembrança ele já perde essa nitidez do presente, o presente é aquilo que a gente vive com nitidez, mas é fugaz e o futuro é consequência, é previsão, é espera, é expectativa e esse ponto é muito importante porque esse é o ponto em que eu vou querer me concentrar um pouco com vocês, o tempo futuro, o tempo que ainda não existe e o tempo que de certa forma está para ser construído, se não existe ele está aí a ser construído e portanto para Agostinho nós que somos dotados por Deus do livre-arbítrio temos que tomar decisões sobre como vamos construir esse futuro, depende em grande parte de nós, Deus nos deu essa atribuição, Deus, como disse a arte, nos condenou a ser livres, isso é complicado. para isso eu queria apelar um outro texto que é menos discutido, embora eu considere que é a contribuição mais original de Agostinho, que é o texto muito posterior às confissões que é a cidade de Deus, a cidade de Deus foi escrita ao longo de muito tempo entre 412 e 426, ele levou 14 anos elaborando a cidade de Deus e a cidade de Deus começa a ser escrita em 412 em resposta a um episódio histórico, então por que é importante o tempo na cidade de Deus e qual a novidade que Agostinho introduz aí? Porque é o primeiro grande pensador da história, esse é o ponto que eu quero enfatizar, a noção, a filosofia da história começa com Agostinho, não é uma filosofia da história para os gregos, porque para os gregos a história é uma sucessão de fatos contingentes que aconteceram como poderiam não ter acontecido e que Aristóteles chega a dizer a poesia é mais verdadeira do que a história porque a história são fatos que a gente interpreta que aconteceram como poderiam não ter acontecido e a poesia não, a poesia se refere a emoções, a sentimentos e esses são mais autênticos do que os fatos contingentes da história é uma afirmação muito surpreendente para nós porque Agostinho vai começar a dizer exatamente o contrário que a história é sobre o pano de fundo da história que sempre a nossa experiência se dá e é só sobre o pano de fundo da história que ela pode ser compreendida então qual é o papel do filósofo da história trazer esse pano de fundo para a cena principal e como é que começa começa com um episódio histórico não poderia deixar de ser no ano de 410 o chefe visigodo Alarico destrói Roma primeira grande ocupação de Roma invasão de Roma saque de Roma Alarico destrói Roma e saqueia Roma durante 3 dias Roma já não era mais a capital do Império Romano do Ocidente a capital era Ravenna mas o Imperador Puta não estava em Roma o Imperador Honório estava em Ravenna mas de qualquer forma a Roma tinha um simbolismo fundamental a cidade eterna capital do Império até então e isso gera uma polêmica muito grande porque os pagãos naquela época apesar do cristianismo já ser religião oficial do Império há algum tempo os pagãos a população pagã era muito forte ainda e os pagãos acusam os cristãos de serem responsáveis pelo saco de Roma porque o cristianismo tinha enfraquecido Roma a religião do dar a outra face a religião da não violência etc tinha impedido que o exército romano reagisse adequadamente à invasão dos juízes e gozos e destruísse e Santo Antônio vai dizer que não é nada disso que dizer isso olhar para um episódio como esse de uma maneira tão pontual é exatamente esquecer a história não ver que esse episódio é o desdobramento de muita coisa que já vinha acontecendo de muita coisa que acontecerá então ele faz uma reflexão sobre a história vai dizer nós temos que toda a primeira parte do texto é sobre esse episódio do saco de Roma tentando refletir sobre isso tentando mostrar o que isso significa bom o império que tinha abraçado o cristianismo está sendo agora ameaçado por bárbaros isso é o que nós estamos andando para trás nós estamos perdendo alguma coisa que nós conquistamos a duras penas a civilização a cultura está sendo destruída e portanto como compreender isso isso parece incompreensível e Santo Agostinho vai ele no fundo é um racionalista ele vai dizer nada é incompreensível desde que a gente desenvolva os nossos instrumentos de reflexão e de interpretação do que está acontecendo ao mesmo tempo nada é incompreensível nada é compreensível totalmente nós estamos sempre esse foi um dos grandes pontos também da contribuição de Agostinho nós estamos sempre interpretando e foi um grande exegeta então nós estamos sempre interpretando e é isso que ele tem que fazer vamos interpretar esse fato o que significa o saque de Roma e ele vai dizer o seguinte não, não dá para interpretar este fato sem entender todo um processo histórico que começa lá como não poderia deixar de ser para ele no Gênesis então o recurso que ele tem é o Antigo Testamento e ele vai retraçar toda a história para chegar àquele momento no olhando para o livro do Gênesis e olhando para o que ele coloca esse é o ponto fundamental para nós como a lógica da história a história tem uma lógica o tempo a temporalidade tem uma lógica e é essa lógica que nós podemos entender porque é essa lógica que nos fará entender o momento presente e ao mesmo tempo esse é o ponto que eu quero enfatizar essa lógica que nos aponta para o futuro a ser construído então ele pega o Gênesis e ele vai dizer todo o processo histórico começa quando Adão é expulso do paraíso e ele vai ver todo esse processo histórico como um processo de alianças entre o homem e Deus e momentos em que o homem se afasta de Deus cidade de Deus são os momentos da aliança cidade dos homens ou cidade terrena são os momentos de afastamento então ele vai retraçando essa lógica criação de Adão criação do homem criação de Eva é a grande aliança a expulsão do paraíso é a primeira ruptura com a aliança e depois nós vamos através desse processo olhando para Caim e Abel olhando para Noé olhando para Sodoma e Gomorra olhando para antes para o dilúvio olhando para Abrão olhando para Moisés olhando para o cativeiro da Babilônia então eu vou conseguindo estabelecer mas isso muito elaboradamente estabelecer os momentos em que o homem se aproxima de Deus da providência se a gente quiser chamar de uma forma mais neutra da providência e os momentos em que o homem se aproxima de Deus em que ele faz uma aliança e que ele está próximo só que a lógica interna do tempo a lei da história digamos assim é determinada pela criação do homem pelo momento inicial esse é um ponto muito importante nessa discussão toda a lei da história é determinada pelo seu ponto de partida que garantirá e esse é o ponto para ele também esse é o ponto que eu quero trazer para a reflexão nossa principal e que determinar a escatologia ou seja o final do processo o processo tem um final não é um processo em aberto para ele então o ponto central do Agostinho é o entendimento do momento presente não pode ser feito apenas por um olhar sobre o presente mas o entendimento do momento presente deve retraçar todo um processo que nos leva até o momento presente para que a gente possa entender esse momento presente à luz do processo todo e dentro dessa lógica da história mas o ponto principal a meu ver não é nem esse da lógica da história o ponto principal que eu queria ressaltar e que está aí nessa ideia da aliança e da quebra das alianças da ruptura com as alianças é que a visão de tempo de Santo Agostinho é histórica e é dialética e eu queria então ressaltar a dialética do conflito e da superação do conflito do conflito e da superação do conflito então a lição que ele extrai do SAC de Roma é esse é um momento de conflito portanto é um momento que nós estamos enfrentando destruição esse é um momento negativo da história vocês estão vendo já a lógica hegeliana presente aí Hegel foi muito fortemente influenciado por Agostinho nessa concepção dialética e de tempo de história ele diz isso nas lições de história da filosofia e foi muito e portanto essa influência se chegou a partir daí em versões secularizadas evidentemente a Marx há uma concepção de dialética da história igualmente herdada reinterpretada obviamente não é uma coisa nem de perto mas a origem dessa discussão de um tempo histórico e de um processo dialético que é o processo da história está em Agostinho e eu preciso exatamente sempre entender essa dialética como um processo de conflito e de um processo de superação do conflito e de afastamento e de ruptura e só a retomada do processo porque houve um afastamento e ruptura e a cada momento que eu retomo o processo essa espécie de motor da história que é o processo de afastamento e de ruptura o conflito portanto conflito é essencial em todo o processo dialético o conflito é essencial é o motor da história sem conflito não haveria processo haveria estagnação haveria alguma coisa que seria imutável então é essa ruptura que deve ser que é desfeita para ser refeita e a cada momento em que essa ruptura é desfeita ela precisa então ser refeita e cabe a nós que vivemos aquele momento como os romanos que viviam lá o período do saco de Roma refazer esse processo embora Santo Agostinho seja um teólogo que acredite centralmente na providência divina ele não está esperando pela providência não cabe a nós no caso é uma lição para os cristãos cabe a nós cristãos naquele momento contra eles e gordos refazer essa aliança refazer o processo reinvestir nesse processo então é dessa forma que ele vai propor que a gente possa interpretar a história e interpretar cada momento que nós vivemos e aí que entra o futuro porque nós não reinterpretamos apenas a história não é um olhar apenas histórico no sentido de um olhar para trás tentar entender o momento presente como consequência de desdobramentos dessas rupturas e dessas retomadas de aliança que ocorrem no passado mas quando eu entendo esse processo a luz da reflexão histórica e no sentido dialético eu passo a entender a lógica do processo e para onde a lógica do processo me aponta no futuro e portanto no nosso desafio de construir o futuro essa é a grande lição que se pode extrair da reflexão sobre o tempo histórico em Agostinho quando nós vivemos um momento negativo da história ou de uma sociedade ou de um contexto ou de um momento de conflito nós temos que ver aí o que isso aponta para o futuro que cabe a nós construir e qual é o nosso papel no processo de construção de futuro eu queria retomar exatamente para isso uma autora que foi uma grande especialista em Agostinho que foi a Hannah Arendt escreveu muito sobre Agostinho tese de doutorado ela foi sobre o amor em Agostinho e no texto dela mais interessante a esse respeito da questão da história e do tempo que é entre o passado e o futuro ela tem exatamente um capítulo sobre tradição história no sentido da tradição e história moderna e ela vai refletir sobre o momento o momento dela evidentemente é o momento do nazismo e depois do final da guerra um momento de destruição mas um momento também de repensar aquela sociedade e de repensar o que significa refazer essa aliança ela nunca é refeita da mesma maneira o tempo não é repetitivo esse é um dos pontos centrais do Agostinho não é uma repetição é um processo que tem esse sentido dialético e que no qual portanto o conflito é fundamental como motor mas que não nos leva a repetir principalmente se nós refletimos ele pode nos levar a repetir se nós não refletimos daí vem a famosa frase que é uma frase do Santayana os povos que não conhecem a sua história estão condenados a repeti-la exatamente são os povos que não tem a visão histórica do processo são os povos que não pensam o processo de forma dialética e que portanto tem dificuldade de entender o momento que eles vivem e tem dificuldade de entender o conflito que está presente na história nas sociedades o tempo todo desde a sua origem e que é o motor da história desde que você tenha uma visão e aí eu traria o conceito grego do kairós em que você se encontra daquele momento em que aí sim é preciso intervir esse é o momento em que está a nossa nosso papel entra e esse é o momento no qual através do livre-arbítrio nós podemos construir alguma coisa nós podemos pensar de que não se trata pura e simplesmente de uma visão determinista em que eu cruzo meus braços e vai acontecer alguma coisa porque vai acontecer porque sempre acontece não vai acontecer mas acontecerá enquanto o processo de refazer alianças através de uma reflexão histórica nossa que mostre a necessidade de refazer essas alianças e que é só quem tem essa capacidade de uma reflexão histórica naquele momento que olha para o passado entende o presente e pensa então o futuro projeta o futuro o futuro sempre é um projeto é sempre uma expectativa mas não é expectativa no sentido passivo é um projeto no sentido de alguma coisa que se constrói a partir daí é só aí que eu posso de fato ter qualquer expectativa de que alguma coisa possa se transformar então esse é um momento sempre transformador o que ele está dizendo é o seguinte o saque de Roma por Aralico em 410 o homem que está destruindo a cultura que está destruindo os templos que está destruindo os teatros que está destruindo as bibliotecas Roma era exatamente isso qualquer relação é mera coincidência embora Agostinho não acredite em coincidências eu estou falando do saque de Roma por Aralico do ano 410 lá longe bastante longe de nós mas de qualquer forma com uma perspectiva histórica qualquer relação que a gente faça pode ser exatamente nesse sentido então é isso que Hegel diz nas lições de história da filosofia que nós temos que extrair da história uma lição e não nos vermos como passivos na história nem vermos os momentos negativos como inevitáveis e sem nada que se possa fazer mas vermos os momentos negativos como parte do processo e que vem trazendo possibilidade de construção de um futuro que finalmente será a retomada de uma aliança e passará para o momento seguinte esse momento seguinte virá Agostinho dizia vocês tem que acreditar nisso mas não é simplesmente acreditar é também fazer alguma coisa com base nessa crença nós não somos atores nós não somos observadores espectadores passivos nós somos atores nós somos agentes do processo então eu acho que essa lógica do tempo essa visão agostiniana do tempo histórica e dialética ela vem ser retomada no momento moderno essencialmente por Hegel Hegel vai ser depois de Agostinho o primeiro grande pensador da história isso está muito claramente nas lições de história da filosofia e nas lições de filosofia da história de Hegel está também na finologia do espírito nos outros textos de Hegel sobre isso quando por exemplo Hegel reflete na finologia do espírito uma passagem meio surpreendente a gente está lendo a finologia do espírito a experiência da consciência aquela coisa toda de repente tem um capítulo um pequeno capítulo lá no meio sobre o terror o terror o que isso tem a ver 1792 quando o Robespierre toma o poder na França no contexto do diretório e manda executar mais de 10 mil pessoas em Paris entre 1792 não só em Paris entre 1792 e 1794 até que o próprio diretório manda executar o Robespierre porque já não dava mais ele é a última vítima de si mesmo poderíamos dizer assim a última execução feita pela guilhotina no que hoje é a plaça da concórdia e que naquela época era o centro das execuções então Hegel diz olha não adianta nós ficarmos falando em abstrato sobre consciência e subjetividade se isso não nos ajuda a entender este momento o que que foi o terror dentro de uma experiência que seria uma experiência de um processo de racionalidade na história revolução francesa abolição dos privilégios coloca a deusa razão na igreja da Madurene e de repente ela desanda no período do terror então Hegel vai dizer nós temos que entender esse processo e quem nos ajuda a entender esse processo é Agostinho quando Marx ao mesmo tempo retoma essa questão e vai discutir em 1848 vai discutir todo o processo histórico pelo qual a Europa passa em meados do século XIX para onde isso aponta ele está se referindo a leitura hegeliana que tem essa matriz agostiniana o meu a minha sugestão a minha proposta é exatamente essa ler Agostinho porque ele nos traz essa possibilidade de extrair lições do nosso momento presente lições que olham para o conflito lições que olham para o conflito de forma dialética e lições que olham para o conflito de forma histórica e que nos permitem entender qualquer momento em que nós estamos vivendo e os conflitos pelos quais nós estamos passando numa perspectiva da historicidade que nos leva à transformação a lição agostiniana é uma lição de transformação mas a transformação não pode ser feita de forma pura e simplesmente voluntarista ponto aliás em que o velho Marx insistia muito não há voluntarismo há vontade há ação mas não voluntarismo porque o voluntarismo supõe que eu possa de uma espontaneidade obter os resultados e provocar as consequências que eu quero não, não posso eu só posso fazer isso olhando para esse pano de fundo em que eu me situo como eu dizia no início trazendo esse pano de fundo para a cena primeira essa cena primeira é exatamente quando a história que está lá no pano de fundo se apresenta como aquilo que dá significado a nossa experiência não só a nossa experiência individual aqueles que sofrem naquele momento mas a nossa experiência como sociedade a nossa experiência como comunidade a nossa experiência como cultura ali parece aos romanos que a cultura romana está sendo destruída no SAC mas ela não foi destruída é uma referência para nós até hoje a obra que foi legada filosófica histórica arquitetônica artística ela no direito no campo de direito está aí então não é um episódio histórico como o SAC de Roma que destrói uma civilização porque essa civilização é muito mais complexa do que isso é muito mais forte do que isso e ela terá o seu papel na medida em que nós pudermos refazer as alianças que foram feitas e que levaram até aquele momento é para onde então o momento presente aponta e a lição da Hannah Arendt de que nós temos que olhar para o futuro nós temos que pensar o futuro a lógica do tempo é a lógica que nos leva para o futuro não se trata apenas de um olhar para o passado uma famosa lanterna na popa se torna é o olhar que interpretando o passado pode nos trazer uma lição para o presente então o que eu queria trazer como conclusão é isso é preciso sempre para nós hoje seja onde quer que a gente esteja entender a nossa história e construir o nosso futuro Obrigada Danilo foi muito bom acompanhar o que você nos trouxe vamos passar a palavra para o Luz Cláudio nosso querido também mestre um bom dia a todos queria começar agradecendo os que me convidaram aqui os colegas do círculo que me convidaram para participar dessa sessão e agradecer muito ao Danilo pela esplêndida aula que nos ofereceu e queria começar dizendo que eu ouço falar do Danilo há muitos e muitos anos porque na década de 80 eu fui professor aqui na PUC do Rio de Janeiro e lá eu fiquei muito amigo da Ana Maria Ribeiro Cotinho uma colega que era muito amiga minha e também muito amiga do Danilo e através dela eu ouvia muito falar do Danilo e só hoje eu vim a conhecê-lo pessoalmente uma coisa meio impressionante são 30 mais de 30 anos que eu saí da PUC em 86 nós estamos em 2019 ou seja 33 anos para virmos a nos conhecer bom e eu acho que é interessante também porque o Danilo nos traz de maneira muito clara muito nítida muito bem apresentada essa perspectiva da história ou do tempo que nos vem de Santo Agostinho e que passa por Hegel e por Marx e eu vou apresentar aqui questões a respeito dos tempos em psicanálise que vão numa direção absolutamente diferente não apenas porque a minha base vai ser teorias e práticas psicanalíticas mas porque a partir delas nós chegamos realmente a ideias muito pouco agostinianas nada hegelianas na verdade eu vou falar sobre os tempos a partir da psicanálise e das práticas psicanalíticas e eu já antecipo que a ideia geral que eu vou estar apresentando se enraíza numa noção de heterocronia que foi proposta pelo André Grimm num texto que ele publicou no ano de 2000 que em inglês foi traduzido por Shattered Time mas eu prefiro realmente a noção em francesa de Tant Eclaté então nesse livro chamado exatamente letão Eclaté que a gente vai ver que é mais do que o tempo despedaçado como seria na tradução para o inglês é na verdade o tempo explodido são vários tempos que na sua confluência contraditória produzem uma verdadeira explosão das temporalidades então a noção de heterocronia do André Grimm me levou a uma apropriação pessoal eu não vou estar aqui repetindo o que ele desenvolveu no livro Letão Eclaté e num capítulo especial desse livro mas eu vou desse capítulo extrair uma citação que eu acho que ela dá digamos as balizas daquilo que eu vou tentar apresentar ele fala a heterogeneidade diacrônica do aparelho do aparato psíquico então a ideia é de que o aparato psíquico ele comporta instâncias de tempos diferentes que funcionam com temporalidades distintas ele diz é acentuada graças a diferença de estrutura entre as agências e a forma em que os efeitos das várias formas de temporalidade são escritas nela então o nosso aparato psíquico ele funciona simultaneamente com temporalidades diferentes o tempo e por isso eu acho que a tradução para o inglês não é lá muito boa não está mais só em pedaços suas partes estão em estado de tensão entre si ou seja estado de tensão é um potencial explosivo e na verdade ele fala do tão eclatejar digamos em processo de explosão pois bem a partir dessa ideia de heterocronia do Grimm eu vou dissertar um pouco em primeiro lugar sobre a heterocronia no plano das teorias psicanalíticas mas eu vou me concentrar em seguida na questão da clínica e mais do que isso da sessão psicanalítica o tempo na sessão bom de qualquer maneira a ideia da heterocronia nos lança na ideia de uma temporalidade saturada a ponto de arrebentar exatamente porque são vários regimes temporais coexistentes bom há coisas que dizem respeito ao que seriam tempos a tempos cronológicos a tempos que podem de alguma maneira ser medidos se não pelo relógio mas por alguns marcadores por exemplo o tempo evolutivo o tempo desenvolvimentista o tempo maturacional que nos vem da biologia mas que já aí contém aspectos que vão na contramão da maturação da evolução do desenvolvimento porque são os aspectos do passado filogenético e ontogenético que insistem que retornam que se repetem que efetivamente não passam coisas que afinal de contas contrariam aquilo que seria a temporalidade biológica mas está inscrita nela temos ainda o tempo cultural e existencial da narrativa histórica mas aí novamente com aspectos de um tempo antecipado que é o da pré-compreensão na interpretação do passado e do presente a partir de projetos de um futuro projetado o que resulta naquilo que em psicanálise traduz o conceito freudiano de nartreklikait segundo a tradução francesa porque há duas traduções bem diferentes a tradução francesa e a tradução inglesa o nartreklikait na tradução francesa diz respeito a posterioridade aquilo que no depois no só depois ressignifica uma história ressignifica um passado mas também esse tempo cultural e existencial ele nos fala da determinação e apoio do projeto do presente e do projeto de futuro no passado coisa que exatamente por isso levou na tradução inglesa a falarem indiferent action ou seja ação retardada ação diferida alguma coisa que do passado vai se manifestar ou vai se realizar apenas digamos assim no futuro bom de qualquer maneira nós já temos aqui motivos para falar em uma historicidade complicada não é não só porque nós temos principalmente essas duas dimensões de processos históricos que nos vem ou das ciências da natureza e da biologia e que nos vem das ciências da cultura e da história mas porque cada uma dessas dimensões já comporta elementos que vão na direção oposta ou seja não temos efetivamente a possibilidade de entendermos esses processos segundo alguma linearidade um movimento que vai apenas numa direção a temporalidade que nos interessa enquanto psicanalistas ela vai volta retorna ressignifica projeta reprojeta ou seja a rigor nós nunca sabemos durante um atendimento em que momento do tempo nós estamos em cada sessão é claro podemos olhar para o relógio e ver bom já passaram-se dez minutos cinco minutos ou vinte mas isso é de uma absoluta inutilidade porque o que se passa efetivamente conosco ali dentro na relação com pacientes não se conforma a qualquer linearidade vou falar mais sobre isso daqui a pouco mas há coisas que acontecem no finalzinho de uma sessão que a ressignificam inteiramente o tempo é outro a partir daquilo que está se dando na posteridade de algo e ao mesmo tempo coisas que nós escutamos agora elas vão se revelar ou elas vão se significar durante sei lá os próximos minutos ou as próximas sessões há coisas que eu ouvi numa sessão e que só vão fazer sentido dali a dois meses a dois anos pois bem então nós temos essa complicação enorme nas temporalidades cronológicas até certo ponto cronológicas mas que comportam esses outros elementos complicadores e há certamente nas duas algo a ser enfatizado no que eu chamaria de contratempos não é temos os tempos mas temos os contratempos os contratempos da pura repetição o tempo circular o Danilo falou do tempo cíclico dos gregos pois bem nós vivemos em análise o tempo cíclico também vamos falar do tempo cairoso o tempo da oportunidade da decisão mas o fato é que a ciclicidade dos tempos com que nós temos que lidar cria sempre o contratempo para aquilo que poderia ser a marcha de um tempo que vai e que avança numa única direção então a pura repetição o tempo circular da insistência pulsional que aparece claramente na problemática das transferências no conjunto nós temos que lidar com a atemporalidade aquilo que foi chamado de atemporalidade do inconsciente os nossos processos por mais históricos que sejam eles não excluem o atemporal o que resiste a passagem do tempo de uma forma ou de outra isso vai incluir o inconsciente recalcado e seus retornos o inconsciente cindido e seus retornos pré-representacionais vou falar mais adiante o que seja e também as defesas inconscientes cronificadas de uma certa maneira eternas é lógico que a gente espera que com o trabalho de análise elas possam ser confrontadas dissolvidas desconstruídas mas na constituição do psiquismo elas não podem ser ignoradas defesas cronificadas bom valores e normas de um passado entre aspas inscritos por exemplo na instância superegóica insistências pulsionais como eu já disse e há ainda alguma coisa que o Freud já anteviu na famosa carta 52 para o Fliss e que não tem apenas a dimensão espacial o Freud lá fala de impressões que não puderam ser traduzidas representadas simbolizadas e que nessa medida existem no que ele chama de fueros o fuero é uma sobrevivência absoluta de alguma coisa que foi experimentada mas que não passou por um processo de tramitação psíquica e que nessa medida são atópicos eles estão fora de qualquer tópica mas também estão fora do tempo do psiquismo eles resistem de uma certa maneira os fueiros são sobrevivências medievais bom nós temos então além dos contratempos os fora do tempo aquilo que no nosso psiquismo sobrevive fora do tempo porque também fora das tópicas é o que eu chamaria então de o estemporâneo ou seja essa memória extra essa extra memória que é produzida a partir como se começou a ver a partir de um certo momento de traumas precoces que deixam marcas numa espécie de memória corporal e a memória corporal é um oxímoro é uma memória mas não é bem uma memória não pode ser lembrada né então é alguma coisa que faz parte do nosso psiquismo pois bem tudo isso que eu estou dizendo já deve sugerir para vocês que a ideia de uma lógica da história não faz sentido para nós bom e finalmente para complicar ainda mais um pouquinho não podemos também ignorar esse outro tempo que se aproximaria então da duração bergsoniana que é o tempo da vivência que é um tempo puro é um tempo infinito indivisível e que no entanto ele faz parte mas ele não pode também ser historicizado ele não pode ser segmentado ele não obedece a marcos e balizas e isso daí também faz parte do nosso material nós lidamos também com essa pura temporalidade das vivências que escapa a qualquer possibilidade de cronologia bom é exatamente a confluência de todos esses regimes de temporalidade na heterocronia psicanalítica o que inclui então os extras e os contratempos e esta duração da vivência que não entra em cronologia alguma isso tudo faz da heterocronia a matriz de um presente carregado um presente saturado um presente tensionado potencialmente eclatê explodido pois bem é tudo isso que nós precisamos atrair para uma sessão de análise ou seja uma sessão de análise é a confluência de todos esses tempos desconjuntados e potencialmente explosivos esse é o nosso material o nosso material não é histórico o nosso material é o que vem do psiquismo em toda essa diversidade tensionada que produz essa explosão e nós temos que dar graças a Deus por isso porque essa é a condição para a nossa prática ter alguma efetividade nós precisamos produzir efeitos exatamente contando com o fato de que o psiquismo é essa confluência de tempos tão dispares e contraditórios bom vou então a partir de agora falar da minha concepção dessa outra dimensão da heterocronia que eu chamaria esse é o tempo estritamente psicanalítico o aqui e agora da sessão qual é o tempo ou quais são os tempos de uma sessão de análise com suas fraturas esburacamentos produzidos pelas tensões e explosões antes de entrar focalmente nesse tema eu levanto a seguinte questão qual é a noção de experiência que nos serve para falar da experiência da psicanálise a psicanálise do meu ponto de vista é fundamentalmente uma experiência o que nós oferecemos a nós enquanto analistas e aos pacientes é um campo o campo analítico é um campo de experiências extremamente intensas e extremamente mobilizadoras mas que noção de experiência nos serve para falar da experiência da psicanálise pois bem eu acho que uma noção de experiência que esteja sob a primazia daquilo que foi por alguns autores chamado de presentidade presentidade tomando retomando aí o Aristóteles e o Santo Agostinho é acreditar que só é aquilo que se dá no presente o que já foi já não é o que ainda vai ser ainda não é e o que é é no presente para essa e aí vem a aporia de que falou o Danilo como resolver essa questão afinal de contas porque para o que nós sabemos do tempo é que ele contém passado presente e futuro ou seja um antes um agora e um depois e no entanto o antes não é e o depois também não é isso foi trabalhado você falou pelo Santo Agostinho isso também aparece na fenomenologia do tempo imanente do Rousseau que é uma outra solução muito interessante mais adiante vou apenas mencionar pois bem a solução narrativa que foi por exemplo aquela promovida pelo Santo Agostinho que resulta nessa ideia de uma lógica da história é de que na verdade o passado é no presente na medida em que ele é rememorado ou que ele é compreendido e o futuro enquanto esperado mas principalmente dentro de uma lógica da história ele também é o futuro no presente tudo volta para o presente então o presente já fica um pouco mais carregado porque ele contém a lembrança do passado e a expectativa do futuro mas tudo isso afinal de contas no presente eu acho que essa solução ela não é compatível com aquilo que eu via dizendo antes a respeito da heterocronia já antecipando eu diria que do ponto de vista da heterocronia não apenas o futuro não está no presente e o passado não está no presente mas nem o presente está no presente ou seja a rigor nós trabalhamos com essa confusão completa de temporalidades que nos deixa sem apoio no presente não é ou nós falamos a partir do presente parece que isso nos dá uma certa segurança psicanálise não promete segurança a ninguém principalmente ao psicanalista então eu diria que no trabalho da psicanálise nós temos que abrir mão desse apoio no presente para saber o que fazer e aonde se posicionar bom vamos então pensar do meu ponto de vista o que que pode ser concebido como uma sessão de análise e mais adiante eu vou retomar uma segunda questão derivada como narrá-la essa é uma questão que me parece muito importante nós todos temos enorme dificuldade mas que ninguém em sã consciência pode dizer que é fácil narrar uma sessão de análise a rigor não é narrável nós criamos ficções seja para descrever para relatar uma sessão seja para relatar um processo nós criamos ficções elas são muito importantes eu vou falar sobre isso mas efetivamente a experiência de análise em cada sessão ela não se conforma a qualquer narrativa minimamente convincente e veraz do ponto de vista digamos assim factual mas eu vou me antecipar então dizendo que o difícil é que uma sessão de análise não é com a mesma ideia que eu digo que o presente não está presente na presença eu diria olha uma sessão de análise não é uma sessão de análise acontece precisamos de uma outra noção não é que é acontecimento uma sessão de análise acontece e mais do que isso ela é um campo de acontecimento ali acontecem coisas vão acontecendo coisas temos uma complexidade muito esburacada e tensionada desse aqui e agora o aqui e agora de uma sessão de análise é cheia de buracos por isso eu falo é uma matriz de acontecimentos exatamente sob a força de todos esses elementos contemporâneos contratemporâneos extemporâneos atemporais que incidem nesse aqui e agora ou seja uma sessão de análise é onde se manifestam os não acontecidos da história os retornos do recalcado os retornos do cindido e ele retorna em atuações não retorna na forma de memórias não retorna na forma de recordações as insistências pulsionais os atópicos dos foeiros de tal maneira que numa sessão de análise do meu ponto de vista todos os elementos trazidos pelo paciente e também todas as interpretações e manejos nossos do analista produzem isso ou são isso acontecimentos acontecimentos relativamente desconexos e que não obedecem a uma lógica previsível e a uma lógica reconstituível e daí a dificuldade de fazer a narração porque a gente ou fica no despedaçamento completo dos vários acontecimentos que vão se dando ou então tenta simplesmente criar alguma coisa inventar alguma coisa que seja de alguma forma equivalente aquilo que foi vivido ali então uma sessão de análise eu diria ela marcha de acontecimento em acontecimento ela não tem própria mente ela tem uma evolução a gente pode ver a posteriori mas fundamentalmente a cada momento nós temos que estar com a escuta completamente disponível para o próximo acontecimento sem poder de jeito nenhum prevê-lo pré-compreendê-lo e aí surge efetivamente uma questão de método método de escuta que disposição de mente é necessário ao analista para que ele faça contato com essa pluralidade de acontecimentos que escapam a uma lógica pré-estabelecida não é? fora da lógica fora da previsibilidade bom eu retomaria aqui o ensinamento de Wilfred Biel que fala de uma disposição de mente que começa com o que ele chama de capacidade negativa a capacidade negativa é a capacidade de esperar o inesperado de manter-se à espera pacientemente à espera de alguma coisa que é inesperada e que só tem interesse exatamente porque ela é inesperada mas detidamente ele vai esmiuçar essa capacidade negativa da mente do analista numa atenção flutuante porque essa é a maneira do Bion interpretar o conceito freudiano de atenção flutuante ele vai dizer é preciso escutar sem memória sem desejo e sem compreensão prévia ora sem memória é exatamente escapar da o do aprisionamento em qualquer coisa que já tendo acontecido ele vai ser muito radical com aquele paciente seja naquela sessão seja ao longo de todo um processo possa predeterminar digamos assim o sentido da escuta a escuta tem que estar completamente disponível para o acontecimento e não para a lógica da sessão ou para a lógica daquela digamos do desenvolvimento daquela personalidade então é sem memória quando ele fala em sem desejo bom isso inclui várias coisas inclusive sem o desejo de curar é isso sem o desejo de chegar ao fim sem o desejo de concluir bem aquela sessão e concluir bem aquele processo analítico é disponibilidade total para o acontecimento da sessão sem qualquer predisposição para um final determinado e sem compreensão prévia é exatamente poder se desprender de tudo que poderia nos preparar para pré formatar a nossa escuta bom eu vou novamente atender aquela pessoa portanto por tudo que eu já li eu espero que aconteça isso e aquilo coisas assim obviamente eu estou acentuando fazendo uma caricatura mas qualquer escuta que venha pré formatada por uma compreensão prévia ela vai estar viciada ela não vai deixar margem para que aconteça o acontecimento então é fundamental essa disposição de mente e ela é que vai permitir continuando aqui com o Bion que num dado momento bom isso pode não acontecer não se aflijam se isso não acontecer numa sessão ou noutra mas se nós nos mantivermos com essa disposição de mente em algum momento algum acontecimento vai funcionar como fato selecionado e o fato selecionado aí sim ele emergiu de um campo livre aonde o acontecimento pôde acontecer e ele ressignifica ele reconfigura toda aquela sessão e às vezes todo aquele processo esse é o momento em que nós começamos a entender um pouco pouquinho porque de maneira absolutamente não hegeliana não temos a menor pretensão de compreender muito numa sessão de análise nós não estamos ali para compreender muito nós estamos ali para escutar e para nos deixarmos afetar pelos acontecimentos da sessão em algum momento a partir de um fato selecionado que nunca pode ser pré determinado aquilo dali produz um efeito e a partir daquilo nós vamos ter eventualmente a possibilidade de uma interpretação a interpretação também não explica coisíssima nenhuma ela não tem a pretensão de explicar de inserir qualquer coisa numa lógica ela simplesmente acontece e produz mais um elemento na dinâmica daquela sessão que está acontecendo e que vai marchando de acontecimento em acontecimento então eu diria que nós estamos aqui próximos aquilo que o Bion chama de intuição da experiência a intuição de O ele chama O origin é a experiência na sua origem a experiência emocional na sua origem esta intuição ela é digamos assim condicionada pela possibilidade exatamente da capacidade negativa do sem memória sem desejo sem compreensão prévia e a intuição e aqui eu gostaria de insistir nessa coisa esquisita é a intuição de algo que nunca foi presente que nunca esteve presente e nunca vai ser presente nós estamos absolutamente soltos sem referência sem base sem um fundamento estável por isso todas as nossas interpretações são arriscadas não existem interpretações completamente fundadas racionalmente fundadas completamente justificadas nós intervimos num dado momento e vamos ver o que vai acontecendo procurando não errar demais mas sem nenhum critério absoluto de que estamos certos naquele momento ou em qualquer outro então essa intuição da verdade em ó de algo que nunca foi presente nunca é completamente nunca isso daí faz parte digamos daquilo que é a marcha de um processo analítico eu aqui estou fazendo uma ligação então entre essa epistemologia psicanalítica criada pelo Bion com a questão do tempo é exatamente porque o nosso tempo tem essa complexidade mas também nos oferecem essas muitas oportunidades de escuta e de produção de acontecimentos disruptivos que nós podemos intuir e que nós podemos intervir também sem pré-meditação não é naquilo que está se passando entre nós e nosso paciente bom essa maneira de apresentar o caso fala de uma dimensão da prática psicanalítica é a prática psicanalítica que se desenvolve a partir daquilo que nós chamamos de uma matriz freudoclinobioniana aonde o fundamental é fazer contato e produzir efeitos no tempo descontínuo o tempo da descontinuidade nesse tempo da explosão mas eu vou agora acrescentar um novo elemento para tornar a coisa ainda um pouquinho mais complexa a gente sabe que além da psicanálise dita padrão clássica mas enfim essa psicanálise que foi se desenvolvendo e foi crescendo e se refinando a partir de Freud de Melanie Klein e eu acho que chega com o Bion a um ponto extremo de sofisticação nós temos uma outra vertente e é uma vertente que pode ser chamada por exemplo de análise modificada que foi o nome que o Winnicott deu a ela não é mas o fato é que o que vai caracterizar esta outra modalidade da prática analítica contemporânea muito importante é a ênfase na continuidade ou seja aqui nós vamos para uma matriz que pode ser chamada então de Ferenzi Ballent Winnicottiana aonde se recebemos pacientes com algumas falhas básicas na sua constituição psíquica e que não tiveram por essas falhas ambientais condições adequadas de amadurecimento emocional de organização mínima do seu self do seu si mesmo da sua digamos capacidade de se diferenciar do ambiente e dos seus objetos e quando a questão desses pacientes é a de amadurecimento insuficiente nós vamos ter que lidar com estratégias de trabalho analítico voltadas para dar as bases a sustentação básica para um perseverar no ser ao longo do tempo isso é fundamentalmente a tarefa daquilo que foi chamado pelo Winnicott de holding o holding é isso é criar condições de base para o existir ou ser no tempo ser ao longo do tempo o tempo do amadurecimento isso para pensarmos a partir do valent vai nos trazer a ênfase para uma coisa também que quando vem ao caso exige muito tempo e tempo de amadurecimento que é o tempo de confiar e esperar a instalação da esperança e a possibilidade de criar relações de objeto confiáveis isso não se dá da noite para o dia não é uma interpretação bem sacada não é uma intervenção digamos assim na descontinuidade do tempo pelo contrário isso é uma intervenção de sustentação ao longo do tempo de amadurecimento ao longo do tempo então o amadurecimento da confiança da esperança isso também depende de acontecimentos em análise mas aí tem uma coisa bem interessante a se dizer que não são acontecimentos avulsos são acontecimentos cumulativos que criam na experiência analítica uma coisa muito importante nessa prática que é ritmo ritmo são acontecimentos que ocorrem repetidamente com um certo intervalo ou com uma certa frequência que permite exatamente que se constitua confiança esperança e que se forme um self ou seja uma possibilidade do sujeito ir organizando um si mesmo verdadeiro com o qual ele efetivamente possa se identificar se antes lá em cima eu falava da intuição uma epistemologia que voltada para intuição aqui eu vou falar de empatia que não se confunde não é intuição e empatia me parece que são diferentes e pertencem exatamente a essas duas linhagens a intuição tem a ver com a linhagem que enfatiza o tempo descontínuo e aqui a empatia ela é a forma de entender e de compreender e de estabelecer relações com uma afinação sincrônica é uma afinação o ritmo compartilhado são trabalhos de análise em que o tempo vai ser digamos assim muito enfatizado e muito valorizado porque ele oferece ritmos compartilhados entre o paciente e o analista porque isso vai ser o que é necessário naquela constituição psíquica pois bem o que nós chamamos de psicanálise transmatricial é exatamente uma psicanálise um pensamento e uma prática psicanalítica que é capaz de articular o tempo descontínuo com o tempo das continuidades é capaz de atender e escutar pacientes com a disposição de mente capaz de estabelecer relações intuitivas com o que se está passando mas também estabelecer relações empáticas e que permitam o compartilhamento de tempos de ritmos o ritmo como uma dimensão importante do tempo agora fica uma grande questão no ar como passar desse aqui e agora de uma sessão ou de uma sucessão de sessões mas pensadas dessa maneira seja como passar desta sessão atravessada pela descontinuidade temporal ou da continuidade produzida pelos ritmos compartilhados ao que nós poderíamos chamar de historiás como é que nós podemos contar a história de uma sessão ou a história de um processo como eu disse antes nós todos que já tentamos isso sabemos como isso é difícil e no limite é impossível é muito difícil por exemplo nós contarmos uma sessão sabendo que coisas que acontecem no meio da sessão de repente acontecimentos do meio do meio da sessão alteram completamente a nossa capacidade de entender o que tinha vindo antes quantas vezes ao final de uma sessão eu começo a fazer alguma ideia fazer algum contato um pouco mais elaborado com a primeira palavra que o paciente disse com o jeito dele ter entrado eu vou contar essa sessão se eu for contar essa sessão obsessivamente o primeiro minuto foi assim o segundo minuto foi assim o terceiro foi assim o 45º foi assim eu não vou estar contando a verdade porque o que aconteceu no 38º mudou tudo do que eu tinha ouvido no primeiro no segundo e no terceiro então a sessão não era aquilo que eu pensava ser até aquele momento então a história está mal contada porque eu estou contando a história segundo uma cronologia que não tem nada a ver com a cronologia ou digamos com as temporalidades da sessão da qual eu mesmo participei e no caso dos amadurecimentos da continuidade também é muito difícil por quê? porque esse tempo do amadurecimento ele se aproxima muito não por acaso daquilo que foi pensado pelo Bergson como duração por isso nas análises modificadas muitas vezes a gente tem que fazer sessões mais longas por quê? porque tem que fazer com que a sessão dure todo o suficiente para que alguma coisa que comece termine nas outras não frequentemente se a sessão dura 30 minutos 45 ou 50 ou lacanianamente o tempo lógico o fato é que a descontinuidade faz parte do negócio mas numa sessão com pacientes que exigem exatamente o tempo do ritmo compartilhado a sessão só pode terminar para o paciente quando estiver terminando para o analista ele não pode interromper a sessão antes do ritmo compartilhado chegar ao seu termo pois bem como e essa noção de duração bergsoniana ela é completamente incompatível com a marcação com a segmentação é outra coisa então você não consegue também contar o que foi esse desenvolvimento essa evolução esse amadurecimento porque a narrativa ela vai introduzir segmentos e vai introduzir marcos que não pertencem à história real daquela sessão pois bem então eu pensaria no seguinte quando a gente tenta relatar fazer a narrativa de uma sessão ou de um processo nós estamos transportando a verdade daquela experiência ou nós estamos deturpando e dissolvendo completamente essa experiência na sua verdade a minha ideia no entanto é a seguinte nós não podemos dispensar esse digamos esse esforço de narrar a psicanálise afinal de contas em toda toda a sua trajetória contou com importantes historiás clínicos a partir do Freud mas tem muitos outros autores que se dedicaram muito a contar bem suas sessões e contar bem seus processos analíticos que puderam acompanhar eu acho que essa historicidade narrativa ela é importante tanto na construção do nosso pensamento clínico ou seja por mais que durante uma sessão a gente atue sem desejo sem memória sem desejo sem compreensão prévia em algum momento numa supervisão na preparação de um seminário clínico nós precisamos construir alguma coisa e essa construção ela tem que se apoiar naquilo que nós podemos lembrar naquilo que nós conseguimos anotar e reconstituir na forma de um historial mas a verdade desses historiás não está no seu aspecto fotográfico ou fonográfico não está em qualquer tentativa de reprodução precisa e mecânica afinal de contas daquilo que se passou porque quanto mais obsessivos nós formos nessa direção pior a coisa fica uma sessão gravada é tão incompreensível quanto foi no seu o seu acontecimento nos seus acontecimentos não resolve coisa nenhuma então se a gente quer avançar no sentido em primeiro lugar de formular um pensamento psicanalítico para nosso próprio uso e eventualmente para uso dos nossos pares eventualmente para uso dos nossos alunos por exemplo toda a questão que vai ser tratada pelo que você disse numa outra mesa sobre transmissão em psicanálise a transmissão em psicanálise ela depende afinal de contas disso da gente conseguir contar alguma coisa do que faz e de como faz mas vamos combinar a verdade que pode haver nesses historiás é da ordem da ficção não é da ordem da reconstituição histórica factual e é muito interessante isso porque é exatamente porque é uma história ficcionalizada eu posso muitas vezes quando a gente vai apresentar caso a gente muda o nome do paciente mas não estou falando disso eu posso usar os nomes verdadeiros meus do paciente isso não altera em nada a história que eu for contar é uma ficção é uma coisa que eu criei mas a partir de algo que afinal de contas veio a mim um pouco também nessa marcha dos acontecimentos de uma certa maneira a história que eu crio é um acontecimento a mais da sessão ela não retrata a sessão ela é alguma coisa é um efeito é alguma coisa que se produz a partir da sessão e que pode servir para mais do que narrá-la de maneira precisa fazer contato com ela e comunicar-me com outras pessoas a respeito daquilo que foi experimentado ou seja é verdade sim mas é uma verdade ficcionalizada e por isso ela pode ter efeitos de supervisão efeito de supervisão é porque quando a gente lê um bom texto de psicanálise a gente traz de volta para a nossa prática para a nossa clínica para as nossas experiências e aquilo passa novamente a produzir outros acontecimentos eu estou insistindo e são acontecimentos que vão ser os mais variados porque duas, três pessoas leem aquele material e vão fazer os usos mais diferentes dele e vão aproveitar coisas que a gente nem imaginava então esses efeitos de supervisão na leitura dos historiás clínicos e dos casos construídos e ficcionalizados é efetivamente por um lado o retorno ao regime acontecimental da clínica e em si mesma essa leitura é um acontecimento é mais do que tudo olha eu estou aqui enfatizando isso olha são acontecimentos que acontecem escrever sobre a clínica é um acontecimento a mais e ler o que foi escrito é mais um acontecimento que retorna a esse campo e portanto nós estamos muito longe da pretensão digamos assim de através de uma história entendermos perfeitamente o passado o presente e o futuro nós estamos completamente longe da pretensão de subordinarmos a nossa escuta e as nossas ideias a uma lógica da história nós efetivamente não sabemos de onde viemos e para onde vamos isso é análise muito obrigado aplausos aplausos tchau 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 tchau